Música Yea 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 Alright Uh Procum se diz felicidade em inglês Acho que é money Se ele não estaria com beers a ouvir Cardo e Hernani Simpá de outras beers Mas minha primeira escolha é Haini Todos meus homies bebem Haini Mesmo minha Haini bebem Haini Procum se diz felicidade em inglês Acho que é money Se ele não estaria com beers a ouvir Cardo e Hernani E sim pra todas as beers, mas minha primeira escolha Todos meus homies bebem Tonight vai ser um movie Tamo no groove Cheguei com meus amigos, mas quer passar com uma pera e me fuja Procura de uma nova pay, yeah I like to move, move E se sós não consegues pagar, não é pra comigo querer moer E pra assuntos sérios, eu já disse me ligue em Tuesday Sou viciado em notas verdes, sempre tenho mil e duze E podia ser um gigolo Procapanha la beauty Mas a única old lady que me da cumbu é Juve A mina da mi bo Tu das libuque E a vita de entrar já nani foi um fiasco tipo Lupe Enquanto ma nigga eu não sofro nessa cena se tal tenho um duble Várias chamadas de nana nos dois fones, vós pensai pra fazer aquele challenge Coupe, coupe, coupe Sente este drill tipo da Gen UK Contribuição pra mais beers, waka flaka oh let's do it Eu e tu não tamo já fazer mesmas notas dessa duet Tô mais fresh, sei que pra este Talha do it Procom se diz felicidade em inglês Acho que é money Se ele não estaria com beers a ouvir Cardo e Hernani E sim pra todas as beers mas minha primeira escolha é Todos meus homies bebem Alright 4 horas pra Nairobi 4 horas pra Luanda 8 horas pra Qatar Assim que a minha vida anda O camarote a curtir as mambas Minha copa esta viva Com a chave da cidade Aqui to crush a linha E se toca a geminta Por causa da capes Minha falas com líder Eu sou o prêm de capes Do prêm de belas Mão tá coi limpo Do seu vestido Já que vou a Londres Lá jimau chingiza Off to EK Got my visa God bless me Don't know the reason I was 18 Mom copped me a Nissan Around the same time Me a nanny job weekends Nenna be lit Can't tell me shit Around my city I can't pull you Around my city but I can't stay fit Notre-Anda não follow the fit Gap pra mim Fim de boj do bread Sinti por pit Sem lanza Tofucat na grana Fijo milhão Sobentos a Ghana Panamalian Strike no Maca Talk me campana Englês portuguesa Agora Xangana Bro, como se diz felicidade em inglês? Acho que é money Se ele não estaria com beers A ouvir Cardo e Hernani Sim, bate outras beers Mas minha primeira escolha é Heine Todos meus homies bebem Heine Mesmo minha Honey bebe Heine Bro, como se diz felicidade em inglês? Acho que é money Se ele não estaria com beers A ouvir Cardo e Hernani E sim, bate outras beers Mas minha primeira escolha é Todos meus homies bebem Uh